Fala um pouquinho de estudo, né? Essa questão de estudo, nós estávamos comentando também antes, como no Brasil, essa questão de formação escolar é problemática, né? Acho que eu não conheço um garoto que fala assim, eu adoro estudar. Alguém conhece aqui algum garoto? Você conhece alguém que gosta? Você que é jovem, você gosta de estudar? Não, mas eu conheço um. Um amigo da escola. Alguém acha que o que a gente aprende na escola é interessante? Podíamos mudar um pouco o nosso currículo escolar, mas, de qualquer forma, é a parte mais importante da vida, receber conhecimento, aprender. E vocês já notaram que, conforme você vai aprendendo, você vai gostando mais daquela disciplina, daquele assunto, aí você começa a estudar mais, aí você começa a discutir, a ser admirado. Então, esse conselho de seja um nerd, você acredita que tem moleque que chega em casa e fala, mãe, estão fazendo bullying comigo? Por quê? Estamos chamando de nerd. coisa que eu mais gostaria de ser chamado. Na minha época, eu não tinha esse termo. Chamaram de CDF. Sou CDF. Todo mundo sabe o que é CDF. Conhecimento não ocupa espaço. Então, vamos estudar. Alguém já aconteceu de estar estudando, lendo um livro, ouvindo uma notícia, mesmo na internet, apareceu uma plaqueta assim na tela, na testa? Memories full. É gostar de que, quanto mais a gente estuda, dá a impressão que mais cabe. Você vai assimilando aquilo e aí você vai deduzindo. Está certo que hoje tem um Google. Qualquer dúvida, vai lá e consegue. Mas, estudar é muito importante. Essa frase é do Sócrates, não do Corinthians, o filósofo. Só sei que nada sei. Então, estudem até o último dia de suas vidas. Tem que estudar sempre, estar sempre aprendendo. Porque chega um momento em que é gostoso, que te dá prazer estudar. Então, o conselho aqui, e eu acho que isso todos nós, principalmente os mais velhos, temos que incentivar a nossa molecada, a nossa juventude a estudar. No Brasil, nós temos uma pauta de incentivo à educação. Os jovens não estudam, não moram na escola, acham chato. E se vangloriam. Isso é um problema terrível. O camarada fala, não, estudar é pra trouxa, não vou lá, não. Nas escolas, quem estuda muito é mal visto. Vão incentivar as crianças a estudar. Uma dinâmica aqui. Essa questão de estudar é interessante, porque, às vezes, a gente conhece uma pessoa que é amiga da gente há muito tempo. Aliás, vou pegar até o exemplo do Marcos. O Marcos é um financista, ele comprou uma empresa de investimento. Ele tinha antes uma fábrica, quer dizer, o típico do empresário, negociante. Mas sabe que ele tem um conhecimento que eu duvido que vocês adivinhem, que é hoje a coisa que ele mais gosta de estudar. E ele é um craque. Vamos ver se alguém adivinha. Com a cara dele, assim, com a barriguinha dele, é uma pista. O que você acha que o Marcos manja pra burro? Xadrez. Não. Ele acertou. Gastronomia. Certo, Marcos? Verdade, é um prazer. Churrasco? Churrasqueiro. Churrasqueiro. Quem aqui mais conhece alguma coisa assim que a gente nunca imaginaria? Tipo assim, eu sei a escalação do Corinthians de todos os anos nos últimos 25 anos. Inútil, mas interessante, né? Qual o seu conhecimento que a gente não sabe? Viagens de motocicleta. Olha aí. Você gosta de andar? Faz esses passeios com aquela de casacão preto. Não, eu já fiz todo o Cone Sul. Eu já fiz uma boa fase na América Latina do Mar. E é fantástico, né? Maravilhoso. Quem mais? Por exemplo, música. Canta pra burro. Alguém? Algum? Artista? De alguma arte? Joga xadrez? Mas é bem alguma coisa. Você tem cara de intelectual. Gosto de tirar fotografia. Isso sim. O meu pai é fotógrafo. Até vou falar um pouquinho dele. Hoje, o problema da fotografia é que todo mundo é fotógrafo, né? O meu pai é fotógrafo. Tchau. 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 Tchau.